E ora boas pessoal, outra vez que falo Pedro com mais um vídeo Pois é, como vocês já sabem, hoje trago-vos aqui uma gravação hiper mega rápida de como baixar um aplicativo para Android de gravar tela, neste caso eu tenho um aplicativo já no meu telemóvel de gravar tela estou a gravar neste momento, mas vamos meter gra-var tela gravar tela de celular, podemos meter assim, gravar tipo tela de celular e o que é que nos aparece? Mobizen aparece-nos Mobizen não, não quero Mobizen, gravador de tela, recorde isto, aparece-nos aqui e tal como vocês já podem saber é assim que tipo fica o Mobizen é assim mais ou menos que tipo fica e tal vamos instalar, vamos ver se ele consegue instalar eu não permito que tipo ele instale per completo e tal mas sim pessoal é isso desde já obrigado é uma correção de falhas no iOS 9 e também foi adicionado e é isso pessoal é isso obrigado por terem assistido obrigado por terem assistido obrigado por terem assistido está aí agora o Mobizen vocês já sabem está aí o Mobizen se vocês quiserem pode rodar até o Mobizen rodar 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 só que como como ele sabe que eu estou tipo está aí o menu flutuando como vocês sabem o coisa e tal I agree e tal e aparece aqui o coisa que dá para gravar e para tirar foto e basicamente é isso e também dá para tirar e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo foi um vídeo curto de como baixar um aplicativo de gravação da tela de um telefone do celular e é isso espero que vocês gostem e fiquem bem é este o meu telefone que vai ser a partir de agora é isso fiquem bem e até a próxima fui a partir de agora vou começar a gravar com o Mobizen e tudo mais é isso fiquem bem e até a próxima até logo eu vou começar a gravar eu vou começar a gravar